Você já se fez esses questionamentos? Por que a minha ereção está menos consistente? Por que não tenho o mesmo desejo sexual como anteriormente? O que aconteceu com a minha resistência física? Há algo a ser feito. Melhor ainda, há algo que pode e deve ser feito. A hora é agora. Já existe uma tecnologia segura e acessível capaz de manter a sua idade biológica menor do que a cronológica. Sabe qual o maior problema associado ao envelhecimento cronológico do homem? Acertou quem pensou em disfunção erétil. A disfunção erétil nada mais é do que a queda do hormônio chamado testosterona. E é a partir dos 40 anos que esse hormônio vai diminuindo, cerca de 2% ao ano. Quer saber a ótima notícia? Por mais que esse processo seja natural do organismo, é possível atuar sobre ele. Meu nome é Carlos Chiliska e vamos seguir juntos nessa jornada. Afinal, todos nós queremos envelhecer com qualidade e vigor. e até o próximo mostré. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto